Música A nova campanha de comunicação do Descubra UFSM foi apresentada à comunidade universitária. O trabalho, desenvolvido pela agência Facus, do curso de comunicação social da UFSM, prioriza um perfil intimista. A ideia é levar os estudantes a refletir sobre os elementos que definem a escolha por um curso superior, com o slogan, o todo que há em você. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa derivada de um grupo focal com estudantes do ensino médio, em que o Descubra em si não foi mencionado, mas que a gente tirou dados muito importantes. A gente vê que o laboratório, a Facus Agência, enquanto um laboratório experimental, trabalhos desenvolvidos por estudantes, ele tem que ser cada vez mais baseado nas pesquisas. É um evento onde se pode apresentar elementos para esse aluno, para que ele conheça realmente a universidade, saiba dessas realidades dos cursos, saiba se encontrar dentro dos cursos e centros da universidade. O Descubra UFSM acontece no Centro de Eventos da Universidade entre os dias 15 e 17 de setembro. Apresenta os cursos de graduação da UFSM e as possibilidades de inserção dos estudantes nas atividades de ensino superior. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Graduação e Comissão Permanente do Vestibular. Isso se trata, de fato, de uma ação da universidade, junto à comunidade estudantil, no sentido de mostrar quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos atrativos, para permitir ao estudante que postula o ingresso na Universidade Federal de Santa Maria que saiba exatamente por onde ele está entrando, quais as opções que ele tem e quais as escolhas que ele deve ou que pode fazer. O reitor Paulo Burman, acompanhado do vice-reitor e de representantes da Coordenadoria de Comunicação, visitaram no dia 27 de junho as obras do Prédio da Comunicação. Localizado ao lado do novo Centro de Eventos, ele vai congregar os núcleos de rádio, TV e agência de notícias. A perspectiva é que o prédio esteja concluído até o ano que vem.